E agora o futebol, três jogos, marcam hoje o início do Campeonato Paranaense de 2024. O Atlético, atual campeão, joga daqui a pouco, às oito horas, contra o Andraus, na Vila Capanema. A bola vai voltar a rolar. Será a edição 110 do Campeonato Paranaense. O Atlético é o atual campeão. Vai defender o título no ano de seu centenário. No ano passado, o título foi invicto e conquistado dentro da Arena da Baixada, diante do Cascavel. O Coritiba é o maior vencedor. São 39 conquistas contra 27 do Furacão e oito já do extinto ferroviário. O Paranaclube, que está na segunda divisão do estadual, tem sete conquistas. A fórmula de disputa segue a mesma das últimas edições. Na primeira fase, serão 11 rodadas, todos contra todos. Os oito melhores avançam para o mata-mata e os dois últimos serão rebaixados. A taça deste ano leva o nome do jornalista Gil Rocha, que morreu no ano passado. Ele sempre foi um incentivador do Campeonato Paranaense. Todos os almoços, a conversa era futebol, a janta era futebol. E, pô, é muito incrível o campeonato que ele mais gostava, o campeonato que era mais importante para ele. Agora, fazer essa homenagem é muito importante. Pela primeira rodada, hoje, o Andraus encara o Atlético na Vila Capanema, às oito da noite. No Willie Davis, às oito e meia, tem Maringá e Galo Maringá. Amanhã, às sete da noite, o Operário recebe o Londrina, em Ponta Grossa. O Coritiba recebe o PSTC, às oito da noite, no Couto Pereira. E, fechando a rodada, o FC Cascavel recebe o Azuris, às oito e meia da noite. E na partida de hoje à tarde, entre São Joséense e o Cianorte, o Cianorte venceu por 1 a 0.